O capítulo 22 de Provérbios está repleto de conselhos sábios e práticos para nos ajudar a viver com justiça e sabedoria neste mundo. Desde a importância de cultivar a humildade, até a necessidade de ser honesto e justo em nossos relacionamentos com os outros, este capítulo é para quem quer se livrar da estupidez de uma vida que, no final das contas, é ruim. Um dos versículos mais conhecidos do capítulo 22 é o versículo 6. Lembra? O que diz? Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Este versículo nos lembra da importância de ensinar os nossos filhos valores e princípios fortes, desde cedo. Quando incutimos neles amor pela justiça e pela sabedoria, estamos dando a eles uma base sólida sobre a qual construir uma vida significativa e gratificante. Nosso trabalho como pais não pode ser negligenciado por nada no mundo. Mas este versículo também nos desafia a nos perguntar que tipo de modelo estamos sendo para os nossos filhos? Estamos vivendo a nossa vida de acordo com os valores que queremos passar para eles? Estamos sendo consistentes em nosso comportamento e em nossas palavras? Em suma, vivemos como queremos que nossos filhos vivam? Essas são questões importantes, nas quais precisamos ponderar. O capítulo 22 também enfatiza a importância de cultivar relacionamentos justos e honestos com os outros. Existem vários versículos que enfatizam que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quando somos humildes e reverentes para com Deus, somos capazes de viver de maneira justa e honesta em nossos relacionamentos com os demais, com as pessoas. Quando nos esforçamos para ser justos e honestos em nossos negócios e relacionamentos pessoais, conquistamos a confiança e o respeito das pessoas ao nosso redor. No entanto, o capítulo também nos alerta sobre os perigos de viver uma vida centrada na riqueza e no poder. No versículo 7, somos lembrados de que o rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Quando nos concentramos em acumular riqueza e poder, corremos o risco de explorar aqueles que são mais fracos do que nós e assim perder de vista o que realmente importa na vida. Por fim, o capítulo 22 nos desafia a viver nossa vida com sabedoria e justiça, sempre buscando a vontade de Deus em tudo o que fazemos. Podemos ter a confiança de que Deus nos ajudará se vivemos corretamente. Sejamos bons exemplos para os nossos filhos e para os que estão ao nosso redor. Reconheçamos que o caminho do justo é melhor. Esses ensinamentos farão com que a nossa vida seja uma vida plena de felicidade. Amém. Amém.